Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo top aqui no canal, eu sou o Tetra e cara, estou aqui no meu jetão turbo, sábado é dia de levar ele na arrancada, tem muita coisa boa vindo nesse projeto aqui, mas o que é um TC, eu vou explicar pra vocês rapidinho. Quando eu comprei o Jetta, eu sempre quis o farol de LED pontilhado, que é do Kit Premium a partir de 2013, esse carro aqui não tinha na época, então eu falei, meu, um dia eu vou juntar grana e vou comprar, esse farol é muito caro, é muito caro, só que, meu, não deu, eu coloquei meu farol antigo pra vender, esse farol que vocês estão vendo aí, de LED, bonitão, mas eu queria o pontilhado, eu falei, mano, é esse que eu quero, é esse que eu quero, eu vou ter, eu vou ter. Coloquei pra vender, vendeu, o cara lá no Facebook comprou o meu farol, tinha batido o carro dele e tal, precisava trocar os farols da frente, já trocou tudo, eita, pô, vai balançar pra caralho. Comprei o farol na Z Acessórios por apenas 2 mil reais, meu brother, Dri Custom, me deu uma puta força, veio até em casa, tirou o farol pro cara poder levar, e agora eu estou indo lá na Z Acessórios instalar o farol novo do carro, Xenonzão, LED pontilhado, tudo muito, ó o Civic, nossa, é um fake, véi, achei que era, vira lá, achei que era um Civic SI. Eu me sinto foda. Trolli! Esses rondeiros é foda, tipo eu, o meu rondeiro é assim também. Enfim, vamos lá instalar tudo bonitinho, e fica, eu gravei um pouquinho antes de a gente fazer essa abertura. Que susto, véi, esses ferros batendo, você ouviu? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Vou ter que vender o jet, fodeu. Antes de fazer esse vídeo, essa abertura, eu já gravei o Adriano tirando o farol, porque foi uma coisa, tipo, muito do nada, tipo, Pau, do nada, tá gravando o pau no gato, vamos tirar o farol, não sei o que, então não fiz a abertura, só gravei ele tirando, Ficam os trechinhos dele tirando, agora estamos indo lá nas E-Acessórios fazer a instalação, e é isso aí. Já se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, tamo junto. Um beijo do Teraplástico mais sexy no Brasil, e é nóis! Já estamos sem farol, tá aqui do lado o farol antigo. O novo vai chegar só amanhã, então vou ficar sem carro. O que você acha de... Ah, não dá pra trocar de câmera. Olha, tá ficando bom, acho que agora vai ficar mais leve, vai andar mais. Ou será que não? Parabéns, Rodrigo. O Adriano agora falou que eu tô tirando o farol pra redução de peso do carro. Filha da mãe. Só que lá no Instagram, né, se você não segue, vocês ficam por fora. E minha vaga é essa, eles deixaram parar aqui pra eu poder sair da cadeira de roda sem ter carro do lado. Sabia dessa, Adri? O casal aqui, eu não sei o nome deles. Minha vaga é essa aqui, onde tá essa moto, esse carro. E eles, a vaga deles é essa daí do Jetta. Eles deixaram eu parar aí pra eu poder sair com a cadeira de roda, porque não tem nenhum carro do meu lado. E o que você prestou pra eles de recompensa? Nada, foi só de coração. Tem pessoas que fazem coisa de coração, nem todo mundo é arrogante igual você. Caralho, cuzão! Ainda tô com o seu farol na mão. Seria uma pena se, né, escorregasse. Escorregasse de quina. O assunto que eu quero fazer agora, na verdade, é esse farol, cara. Adri, é muito mais bonito, mano. É muito mais bonito, nem se compara. Fica uns 5 anos mais novo, só com o farol. Agora se falta a roda, a cor, para-choque, turbina nova, aerotólico. Aí o para-choque eu vou colocar do gel ali. E o intake. Não, pai, cat-back. Caralho, eu vou ficar 15 horas. Olha lá. Primeira ligada do farol. Você é louco, papai. O agulho é louco. Liga o farol de milha. Funcionando certo. Liga o farol alto. Perfeito. Olha esse farol. Lindo, velho. Lindo, 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 lindo. Galerinha, já chegamos aqui na Z Acessórios. Estou com o meu parceiro Nick. Nick, brigadão, irmão, pela recepção. É o que aconteceu, galera. O carro acabou precisando de uma atenção extra. E eu falei com o Nick e ele resolveu, né, Nick? Tamo junto, cara. Assim, o problema a gente sempre vai ter em qualquer lugar. O importante é que a gente vai sempre estar juntos aí para resolver. Eles abriram as portas aqui para mim. Não é um negócio normal, né, fazer a instalação? Sim, a gente não... Assim, o forte da Z é trabalhar com venda pela internet, né. Desde a compra até chegar o produto para o cliente. Como o DB é parceiro nosso, parceiro do Ale também, B2. Todo mundo é a mesma família, né, do automotivo. Então a gente tem um rapaz que trabalha no meu carro particular, que faz do Rodrigo. Ele falou, meu, cola com o Jetta aqui. Vamos instalar esse Xenon. Vamos deixar tudo certo, instalar o farol. Para ficar... A gente está indo lá, agora está fazendo a instalação, né, do... Isso, estão fazendo isso agora, né. Do farol. A gente vai lá daqui a pouco ver. Certeza que ficou muito louco. Não tenho dúvidas disso. Colocamos um Xenonzinho legal lá. E... Cara, eu estou impressionado. Não tem nem isso. A gente não estava no roteiro, mas... Quanta peça vocês têm, cara. Eu posso ficar o dia inteiro aqui que eu vou ver metade. Fica muita coisa. Dá, tem muita peça. Esse prédio aqui é enorme. Desde peça de carro nacional, importados. Vai achar peça de Fusca, a Camaro, passando por Gol, passando por Jetta, toda a família Volks. Então você vai achar lanterna, para-choque, farol, milha, faz de iluminação. A gente está sempre aí querendo atender o máximo possível. São mais de 23 mil produtos. 23 mil. 23 mil. Cara, não tem como falar. Não teve, né? 23 mil produtos, cara. A ideia é ter o máximo possível e atender. A gente quer que quando o cliente entra na Z, entra no site, ou até pelo próprio Mercado Livre, na nossa loja oficial, o cara encontre tudo o que ele precisar. A gente está trabalhando dia a dia, tem uma equipe de compras aí, para aumentar o máximo mix, a ideia para o ano que vem é dobrar essa quantidade de produto, para ninguém ficar procurando. Vai para quase 50 mil já, então. Exatamente. Nossa, você é louco. Cara, de coração, muito obrigado pela força de abrir aqui. Eu sei que não é o trabalho de vocês. Pelo que você falou, vocês pretendem fazer isso no futuro? Sim, a gente está abrindo o Retira, né? Que foi, inclusive, no seu caso. Você comprou por conta, a gente nem estava sabendo, pode ter uma surpresa aí. Podia estar avisado da gente, a gente conseguia tentar algum diferente. Mas a gente abriu recentemente o Retira, então se você for no Mercado Livre, achar nosso anúncio, tentar comprar, e em alguns produtos vai ter a opção de você vir retirar aqui na loja. Você pode conhecer a gente, as portas estão abertas, e no futuro, quem sabe, a gente consegue abrir a instalação, alguma coisinha a mais, e para a galera estar sempre mais confortável e estar mais perto da gente. E galera, um grande diferencial, que eu achei que foi a qualidade do produto, porque todo mundo fala, pô, mas o original é 5 pau, para você colocar você vai ter prejuízo e tal. Eu decidi comprar com vocês, como você mesmo falou, não falei nada, simplesmente confiei, comprei. E tem muita variação de preço, né? Tem Mercado Livre e tal, mas quando eu comprei, paguei R$2.069, se eu não me engano. Vim aqui retirar, e ninguém vai falar que o meu produto é importado. Vai todo mundo falar que veio da concessionária. É importado, mas a aplicação é 100% para o carro, né? Então, desde o farol LED, como é o caso que você pegou, que na concessionária está R$5.000, aqui você pega o par, que é muito menos da metade do preço. Ou até um farol de reposição. Um cara que tem um farol cromado, que é por uma máscara negra, pode pegar sem medo. O acabamento fica 100%. Ficou perfeito, ficou perfeito. Quero ver agora com o Xenon, tô ansioso. Ficou animal demais. E é isso aí, galera. Se você gostou, tem o primeiro link aqui na descrição do produto que eu comprei, beleza? E, pô, vai lá no site, dá uma olhada, dá uma atenção, porque tá aqui, ó. Eu comprei sem falar nada, comprei porque eu gostei. Olha a recepção que os caras estão me dando. Estamos aqui, eu conheci o estoque gigantesco. E fizeram a instalação do Xenon lá pra mim. Nick, de coração, cara, muito obrigado. Galera, vai lá, agradece os caras, que eu sei que vocês estão gostando. E, Gu, como que a gente segura a ansiedade agora? Galerinha, acabou a ansiedade. Getão tá pronto. Eu acho que é outro carro, eles estão falando que é o mesmo. Tá aqui, ó. Os brothers que deram a força. O pessoal da Zé Acessórios, como vocês viram também no começo. Gu, a gente mostra ou não mostra pros caras? Ah, vamos mostrar uns pouquinhos então. Tá bom, achei. É isso aí, galera, até o próximo vídeo, valeu. Mentira, tchau. Mostra, mostra pra galera. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.